Olá, Joelson. Depois de uma sequência de explosões de caixas eletrônicos que vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos, os bancos adotaram como medida de segurança, eles colocam lá um artefato dentro dos cofres das caixas que guardam os dinheiros. E se aquela caixa foi explodida, todo o dinheiro fica manchado de uma tinta rosa. Pois bem, hoje pela manhã, já no final da manhã, algumas pessoas, três homens, estavam passando tintas tingidas de rosa lá na central de abastecimento do Piauí. Essa situação chamou a atenção de uma vendedora e a gente vai ver no que deu. O dinheiro estava nesta caminhoneta com placa de araguaína no Tocantins. Cerca de quatro mil reais em cédulas tingidas de rosa seriam distribuídos na central de abastecimento do Piauí. Uma vendedora desconfiou e acionou a polícia. Houve a denúncia de que uns elementos fazendo compras e passando notas falsas. Uma senhora me procurou lá na portaria e ela ficou aguardando. Quando eles vieram no carro que ela tinha passado as características, nós abordamos. E foi constatado, um saiu no pinote, mas meu parceiro pegou. E aí a gente pediu o apoio das viaturas para fazer uma busca minuciosa e foi quando a gente encontrou, assim, mais de quatro mil reais em cédulas. Três homens foram detidos. Um deles, Ulisses de Cássio Silva Dantas, dono do veículo, assumiu a propriedade do dinheiro, mas negou ser produto de roubo. A única que eu comprei lá foi uma uva e aí eu ia embora já. E esse dinheiro era de onde? Recebeu onde? Recebi na troca de uma moto. Uma mulher também foi detida. Ela foi acionada pelos suspeitos no momento da abordagem. Ao chegar a CEAP e se deparar com os policiais, a jovem quebrou o próprio aparelho celular. Os presos foram levados à sede do Greco, grupo de repressão ao crime organizado. A polícia está levantando os ataques a banco ocorridos nos últimos dias na região. Ontem, em São Luís do Tide, no Maranhão, uma agência bancária foi roubada. O município fica próximo a Santa Inês, cidade natal de um dos presos. Bom, e esse preso, que é natural de Santa Inês, é justamente o Ulisses, que é o dono do carro onde estava o dinheiro. E ele assumiu que o dinheiro era dele, disse que recebeu esse dinheiro na venda de uma motocicleta. E muitas informações estranhas e que geraram espécie, dúvida nos policiais e desconfiança também. Ulisses disse que estava em Caxias, visitando a mãe, que é natural de Santa Inês, e que veio à Teresina e estava na CEASA comprar umas uvas para a mãe. Mas dificilmente uma pessoa sairia de Caxias e percorreria 60 quilômetros para comprar uva em Teresina. Suponho eu que deva haver uva e outras frutas do tipo lá no município de Caxias. O Ulisses também, ele se recusou a desbloquear o aparelho celular encontrado com ele. A polícia tentou, de toda forma que ele desbloqueasse, para saber para quem que ele ligou, passar a investigar mais profundamente e ele também disse que simplesmente tinha esquecido essa senha de desbloqueio do celular. O fato é que todos os quatro foram enviados lá para o grupo de repressão ao crime organizado, que passa a fazer uma investigação mais minuciosa, inclusive entrando em contato com polícias de outros estados, mais especificamente do estado do Maranhão, onde houve esse roubo à agência bancária ontem no município de São Luís do Tide. O suspeito de camisa preta, que nós mostramos na reportagem, o nome dele é Antônio, ele reside no bairro Lorival Parente, aqui na zona sul de Teresina, disse que apenas estava com o Ulisses porque o conhecia e havia comprado em uma outra oportunidade uma motocicleta na mão dele. O Ulisses diz também que é corretor de veículos. Então, todo o material já está em poder da polícia civil, que deve aprofundar as investigações, inclusive comprovando se esse dinheiro que nós estamos mostrando aí na imagem é realmente proveniente de arrombamento de caixa eletrônico ou de algum cofre de agência bancária. Joel.